Boa tarde pessoal, tudo bem? Graças a Deus aqui comigo tá tudo bem Então meus amigos, nós estamos aqui, irmão Edinho aqui, dando uma arrumada aqui, porque a nossa intenção aqui hoje é de trazer as vacas lá de cima, as vacas solteiras, vai dar umas 30 cabeças, nós queremos colocar todas elas aqui Pra poder nós dar cílio pra elas, porque nós trouxemos aqui o cílio da cana, né? E o cílio de cana, ele é bem mais em conta, então vai dar pra nós poder tratar essas vacas O Edinho tá marrando aqui o pé dos coxos, pra eles não cair, porque às vezes elas empurram, sabe? Estando marrado aí tem mais dificuldade, já dificultou um pouco pra poder derrubar Então essa é a intenção que nós aqui de poder marrar, pra poder, depois nós vamos trazer as vacas, vocês já viram aí mais na frente aí, nós vamos organizar e colocar as vacas solteiras aqui também pra alimentar Porque o passo acabou tudo, pessoal, não tem passo não, então, e elas não podem ficar sem comer, né? Igual nós, nós também temos que comer Então, como é que as coitadinhas vão ficar sem comer? Então quem cria tem que tratar, não é isso? Não pode deixar as bichinhas passar fome Essa vaca aí também vai parindo, pessoal, a Madalena pariu, uma outra que tava aqui, ela pariu, nós passamos ela pra juntar as leiteiras Aí, pessoal, tá a carreta aí, ó, nós cobriu a carreta com lona, nós trouxemos dois mil e cem quilos de filagem nessa carreta Aí nós já começou a tratar ontem dessas que tá aí, né? E tratemos hoje, agora nós estamos organizando aqui Pra poder nós colocar as outras, vai dar umas 30 cabeças aí, né? A gente vai ver até que dia vai durar essa carreta de cana aqui, né? De filo, pra essa aqui, vamos ver o que vai acontecer agora aqui pra frente aqui, tá? Que aí, ó, aqui na carreta, o Edinho, ele vai, ele entra ali, ó, sobe um trator ali e passa de lá do pé de pau aqui Tem um aero aqui na frente Aí ele rodou e passa pela nos coxos ali, sabe? Pega pela nos coxos ali e já joga direto de cima da carreta e já joga dentro dos coxos Aí é o que mais faz Essa vaca aqui, ó, apliquei nela e sequei, pessoal, joguei ela pra aí, né? Vamos tirar ali que ela mais não Vou deixar ela agora só quando ela parir Ela já tá com uns sete meios e meios Chega dentro dos 45 dias, tá de volta aí Então tá aí, pessoal, ó E aí passa com a carreta berana aí, tá? E joga dentro, direto, dentro do coxos Estou de regresso à velha morada Porque a saudade eu não suportei Voltei pra rever a casinha singela No alto da serra onde eu morei Quando aqui cheguei já era de tardinha A velha casinha tão triste encontrei Já quase coberta pelas trepadeiras Que rente a soleira Que rente a soleira Um dia eu plantei Ao lado da casa aberto da janela Vejo a primavera tão bela e florida Que eu também plantei com muito carinho Um dia cedinho antes da partida Encontro-te agora tão abandonada De portas fechadas e esquecidas Mas agora estou feliz de verdade Matando a saudade da terra querida Tava, tinha já manguinha Aí caugilhada matou tudo Essa vaca aqui também, pessoal Ela deve parir aí Não vai uns dois, três dias, né, Edinho? Ela para E essa aqui nós estamos pensando Aproveitar só o bezerro dela mesmo Porque ela Ela está com problema Tá com problema, pessoal, no peito E as comeram bastante sal aqui, Edinho É Você tirou um pouco aqui? Não, eu vou tirar Ah, e pôr naquele Pôr naquele, no outro, né Então, aí O que nós vamos fazer, Edinho? Aí nós vamos deixar as vacas vazias lá Agora só amanhã, né Só amanhã, Edinho? É Eu tenho certeza que meus filhos Embora que ela está aqui Ela não vai dar conta O que ela está aqui Ela comeu muito Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube E aí nós deixamos limpar E até lá não vamos mais também Deixar limpar Porque amanhã Nós passamos de leite para cá, né É, amanhã é sim Porque lá agora Essas vacas estão para parir Aquele celular com ração Vai dar um choque nessa Vai E incha também o peito, né Porque ele tem ração Nós, para depois de leite Eu acho que apartar essas É jogar as pra cá E essas aqui Vim assortar as outras Vamos tirar as pragas E nós vai lá ensinar E buscar as outras E eu não me lembrei Dez aí E assim Não, mas é isso aí Pessoal Escreve no meu canal aí Viu? Dá sua opinião aí Tá E fica com Deus aí Até o próximo vídeo aí